Galo, Galo Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o Atlético se reapresentou nesta quinta tarde na cidade do Galo. Titulares ficaram na academia e o restante do grupo foi a campo. O próximo compromisso do Galo é no domingo pelo brasileiro, em frente ao Coritiba às sete e meia da noite no estádio Couto Pereira. A classificação é bacana, é importante chegar em uma final, é sempre importante estar disputando títulos, faz bem para o jogador, faz bem para o clube. Como você falou, tem 20 dias para se pensar nesta final, tentar recuperar o máximo de jogadores que estão lesionados, tem muitos jogadores voltando também, e descansar e recuperar para esta grande final. Mas temos este objetivo contra o Coritiba no domingo também, onde depois nós vamos parar 10 dias, que vai dar para descansar e recuperar bem, então agora é focar no Coritiba para tentar fazer um grande jogo. O atacante Luan, que começou como titular ontem contra o Internacional, não iniciava uma partida há quase seis meses. Agora ele está pronto para ajudar o Galo, na reta final do Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Estou tentando pegar a minha parte física, estou tentando entrosar rapidamente com os companheiros, foi muito tempo sem jogar, inclusive de titular, ontem foi a opção do Marcelo entrar comigo, para poder não deixar o lateral subir tanto, mas por incrível ele subiu um, ganhou uma bola minha ali, um lance bonito e acabou subindo nesta vez. E acho que a equipe está toda de parabéns pelo grande jogo que fizemos ontem, um time competitivo que é a equipe do Inter, tem muitos jogadores qualificados também, e a gente não achava que seria fácil ontem, seria um jogo daquele, difícil, um jogo truncado, a equipe do Inter vindo marcar pressão, dificultando a nossa saída de bola, mas graças a Deus no final deu tudo certo.